Olá pessoal! Voltando, voltando, 11h07 aí pra nossa aula. Olha o gatinho, que tadinho, que tadinho do gatinho. Vamos lá, vou começar aqui no Insta, tá gente? Um minutinho pessoal do Facebook. O que que eu preciso de vocês? Quem tá chegando já compartilha, já marca as amigas, porque é uma aula linda e vocês vão gostar muito, só que vocês sabem que eles não avisam pra ninguém. Então, vou esperar vocês compartilharem um pouco, chamar as amigas, enquanto eu entro aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, bom dia também. Começamos aqui uma aula. O pessoal do Facebook já tá lá compartilhando, chamando as amigas, vai ainda fazendo contorcionismo, aqui fazemos de tudo, gente. E aí a gente precisa que vocês que tão chegando aí no Instagram, marca as amigas que gostam de aula de artesanato, que vai ter uma aula linda aí e a gente vai dar um tempinho aí, uns minutinhos, pra dar tempo de mais pessoas chegarem e vocês convidarem aqui no Instagram. Bom dia meninas, vamos de aula daqui de lá? Compartilha, convida alguém. Vamos começar fazendo uma peça fofa. É uma peça utilitária que vocês vão poder fazer de muitas formas e eu vou dar algumas ideias pra vocês. Bora lá, gente. Preciso de mais compartilhamento aí no Facebook. Pessoal do Insta, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos marcar as amigas, pra gente já já começar essa aula. O site tá lindo, tá cheio de produtos selecionados, tem os tecidos importados que a gente trouxe aí pra vocês, linho com florzinha, linho com claração. Muita gente pedindo peça pronta, bonequinhas, a gente vai começar a ter agora pra vocês também no site, vai ser uma categoria do site. Cleide Calderon, saudades de você, Cleide, nas lives. Lenília tá aqui com a gente, amanhã a Lenília tá em aula. Se você é de Tupeva e região e quiser fazer uma aula de uma boneca linda, country, amanhã tem workshop de 1 às 5 da tarde, com a Elaine Red. Bom, dá tempo ainda de participar, eu não sei quantas vagas ainda tem, mas eu sei que tem alguma vaga aí. Que bom, Rosângela Vasconcelos, muito boa notícia. Pessoal, preciso que vocês marquem amigas de vocês, manda a bala aí, chama aí, ó, Jaqueline Pereira, ali o Veloso colocou. Bom dia, Alan e Dai, e amigas do Coração de Pano, bom dia pra você também. Só tá esperando um pouquinho, os compartilhamentos pra gente começar, tá bom? E no Insta, esperando aí vocês marcarem as amigas de vocês, pra gente começar uma aula bem bacana. Ah, Lil também já marcou a Maria Helena, obrigado, Lil, já vi duas amigas aí você marcando. A Rússia disse que já chamou. Gláucia, puxando a Dona Glória. Virgínia, manda mensagem no nosso WhatsApp. Ana Paula Motovani, tudo bem? Marcando a Karina. Ó, a Glaucia também chamando a Carla Fecheira, a Leila chamando a Liliane. Bora, 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 meu povo, fazer aula. Gente, cheguei, citei aqui. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas à página do Coração de Pano, vocês do Facebook, vocês do Instagram. Muito bem-vindas. Passem uns diazinhos aí, distante, um pouquinho das redes sociais. Mas tô voltando, estou aqui aos pouquinhos com vocês de volta. Deixem essa cestinha bem linda aqui com um spoiler da caixa surpresa. Pra quem não sabe, tem caixa surpresa no site. Aqui tem um pouquinho da inspiração da caixa surpresa. Não posso dizer o que que tem na caixa, o que que não tem. Aqui tem vários tecidos diferentes. Mas essa é a inspiração. Então, se você curte esse tipo de coisa assim, ó, bem delicada, mini florzinhas, são 10 tipos de tecidos variados que coordenam entre si pra vocês fazerem peças lindíssimas na casa de vocês. De roupinhas de bonecas a peças utilitárias, peças maravilhosas que vocês vão amar fazer nesse estilo aqui. Hoje a aula eu vou fazer pra vocês uma peça muito especial, que é muito versátil, na verdade. Ela pode ser um mascote, ela pode se transformar num chaveiro, ou ela pode, se você ampliar o molde, pode ser um peso de porta, pode ser uma almofadinha. Vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer o que vocês quiserem. Gente, eu fico meio azar, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, hein? Mas vocês vão me entendendo, né? Gravando aqui em duas câmeras, hoje. Quero te pedir um favor, compartilha essa live no Instagram, por favor. Envia como direct pra alguém que você aí gosta, que você saiba, sabe que gosta de artesanato, de costura criativa. Indica, apresenta, né? De repente eu ateliê pra uma pessoa aí que você sabe que ainda não conhece. Ou avisa uma amiga que já começou a live. No Facebook também, quero contar com vocês com o compartilhamento pra gente alcançar mais pessoas. Tenho por hábito, sempre antes de começar uma live, ler um trecho da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Palavra de Deus diz assim, que terras e céus passarão, mas a Palavra de Deus não. Eu vou passar, você vai passar, tudo vai passar, mas a Palavra de Deus, ela permanece pra sempre. E é ela que faz toda a diferença na vida de nós, seres humanos. E hoje eu quero ler o trecho, um trechinho de Daniel com vocês. E aí eu vou explicar pra vocês por quê. Mas eu queria que antes vocês compartilhassem. Quem sabe essa palavra aí vai alcançar o coração de alguém. É propósito de Deus, né? Eu não sou nada, mas a Palavra de Deus é poderosa pra transformar. Pra trazer esperança, pra mudar situações. Tá bom? Então eu fiz essa cestinha aqui, ó, pra inspirar vocês, mostrar um pouquinho do estilo do que vai na caixa surpresa. Sim. Essa caixa surpresa está venda no site ateliêcoraçãodepano.com.br. Você pode acessar lá e comprar a sua caixa surpresa, que tem lá dez tipos de tecidos com três metros, com um mascotinho, que é coisa mais fofa, mas muitos outros materiais pra te inspirar a trabalhar aí na sua casa. E por que, Diana, que você trabalha fazendo artesanato e você vai ler a Bíblia, você tá misturando as coisas? Não, gente. Porque eu decidi que dentro do meu trabalho é a forma que eu tenho de chegar no maior número de pessoas possíveis. Deus me deu essa graça, essa oportunidade. Me deu esse trabalho que eu amo, que eu louvo a Ele pelo dom que Ele me deu, né? Porque todo dom vem de Deus e eu quero honrar a Deus aproveitando a oportunidade que Ele me dá de entrar dentro da sua casa pra falar do meu trabalho, pra falar de artesanato como terapia e também pra deixar pra você uma palavra, né? Uma palavra de consolo, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança, às vezes um puxão de orelha, né? E eu quero ler pra você aqui, ó. Tá em Daniel. Eu li agora de manhã e me chamou a atenção. Daniel foi um homem muito importante, no sentido assim, ele era muito temente a Deus. E a palavra de Deus diz que Daniel, ele não fraquejou. E a história de Daniel, ela não se dá dentro de uma família tradicional, dentro de um país tradicional. Daniel, ele era um jovem quando ele foi levado preso, como escravo, para a Babilônia, né? Só que Daniel tinha uma característica. Seja lá em Israel, quando ele habitava com a sua família em Israel, ou quando ele foi levado pra Babilônia, Daniel continuava sabendo quem era Deus, mesmo em meio às dificuldades. E Daniel, ele procurava ser o melhor que ele podia ser, mesmo como escravo. Então, isso já chamou a atenção da gente, que assim, não é o meio que define a gente, mas é a gente que define o meio. Só que viver isso na prática, gente, não é fácil, é muito difícil. E qual é o segredo? Como que Daniel conseguiu viver isso? E Daniel, ele se torna um exemplo pra todos nós, né? E olha o que que Daniel fala. Daniel já estava preso lá na Babilônia. Ele foi pra Babilônia ainda um adolescente. E às vezes a gente poupa tanto os nossos adolescentes, como se eles não fossem capazes de conhecer a Deus, né? E de ser confrontados com situações difíceis. E olha que interessante que Daniel diz. Disse Daniel, no capítulo 2, versículo 20. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Essa situação aqui, Daniel está interpretando um sonho de um rei, Nabucodonosor. Mas olha que interessante. Daniel, em momento nenhum, como escravo, ele foi rebelde para com aquela autoridade, com aquele rei. Daniel se submeteu ao rei na autoridade do rei. Daniel não se submeteu ao rei quando aquilo afrontava ao Deus de Israel. Mas ele era submisso a ponto do rei reconhecer que sobre Daniel existia um espírito diferente. Sobre Daniel habitava o espírito do Deus verdadeiro. A ponto de Daniel conseguir traduzir, interpretar o sonho daquele rei. Daniel era um jovem, como eu falei para vocês. Mas olha que interessante, ele fala assim. Ele fala, a ti, ó Deus de meus pais. Ou seja, Daniel conheceu a Deus através de quem? Dos seus pais. E aí eu quero te perguntar. Os seus filhos estão conhecendo a Deus através de quem? Quem é o Deus que os seus filhos têm conhecido? Porque nós pais temos a responsabilidade de falar, de empucar, de mostrar para os nossos filhos. Quem é o nosso Deus? O que o nosso Deus fez? As escolhas que os nossos filhos farão. Será a responsabilidade deles, né? Mas é nosso papel ensinar e mostrar, né? Daniel era um jovem, gente. Eu tenho três adolescentes praticamente em casa. O meu papel é ensinar. E a Bíblia diz assim. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Os jovens são fortes. Eles precisam ser fortalecidos para viver neste tempo. E agora nós vamos entrar em Páscoa. E eu sei que é um tema bem polêmico o que eu vou falar agora. Mas o que é que você ensina sobre Páscoa para ter o filho? A Páscoa fala sobre a morte, a crucificação de Jesus. E o símbolo da Páscoa é lembrar que ele vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus voltará. O seu filho sabe disso. Que um dia Jesus voltará. E que um dia nós estaremos diante desse Deus. Para prestar conta das nossas vidas de acordo com este livro. Talvez você pense. Ah, não. Isso é a história da carochinha. Isso é mais uma história. Gente, a palavra de Deus está se cumprindo todos os dias. Todos os dias. Em cada minuto. A cada segundo. E aí você consegue saber mais disso se você for estudar. E se você tiver interesse de você conhecer. Mas eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte. Você um dia pai e mãe. Prestará contas a Deus. Se você ensinou os seus filhos a respeito de Deus. E aí eu quero te chamar a atenção para a Páscoa. Como que você vai falar de Páscoa mais uma vez esse ano para os seus filhos? A Páscoa é para anunciar que Jesus vai voltar. Essa é a Páscoa. Tá bom? Então eu quero deixar essa palavra para vocês. E agora nós vamos começar a trabalhar aqui. Bom, tia. Vamos dividir a experiência com elas? Vamos. O que é que nós vamos dividir? Fala aí para a gente. Tem um café. A gente tem um café gostoso passado na hora. Que eu, vocês sabem, né? Que eu amo café. E é servido ao aula que vai servir hoje. O assistente. É assim, ó. Fica aqui. Essa pecinha aqui, para quem quiser, a gente tem lá na lojinha. Virtual, não tem? E ela é estampada com o meu, a estampa do meu tecido, né? Não é forrada com tecido, gente. É impresso na madeira o tecido. E aí você pode passar o seu café coadinho assim individual de manhã. Né? Se você quiser. Só para você ali. Você pode passar. Hoje quem está passando para mim é o Alain. Pessoal, quem gosta de café nesse calor, a gente também tem café com sorvete. Lançamos ontem sorvete. Café com sorvete? Eu não estou morrendo. Não. Café com sorvete. É uma bola de sorvete e o café. Ah, é? Ai, que delícia. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Então, meninas. Comvidadas vocês. Carnaval, a gente funciona normal. Sábado a gente está aberto, segundo aberto, terço aberto, quarto aberto. Então, você que quiser vir, alguém que tem folga esses dias, vem aqui para Ituperva tomar um café com a gente. E aí, aqui eu vou tomar meu cafezinho. Enquanto isso, quero saber se vocês já compartilharam e eu vou falar para vocês como que vai funcionar, gente. A gente vai fazer uma peça bem versátil, tá? Então, funciona assim. Se você fizer comprinhas acima de 100 reais hoje, eu vou mandar para você. Presta atenção. Vou mandar para você o molde impresso. Não vou mandar por e-mail, eu vou mandar na sua compra. Compras acima de 100 reais. Precisa gerar frete, tá? Precisa sair uma caixinha da loja. Eu vou mandar para vocês o molde com a base de um chaveiro lindo, lindo, lindo de presente. Vou mostrar a base de um chaveiro para vocês. Porque é lindo, 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 lindo. Gente, eu não sou chique, não consigo tomar café sem açúcar. Então, vai aqui um chavezinho. Gente, ó. E aí, dá vão dois. Essa é a base, são nove centímetros. Pode ser dourado, pode ser prata, tá, gente? Que vai para vocês. Mas é essa estrutura aqui, linda, de chaveiro. Aqui, pessoal do Face, vocês assistiram também. Compras acima de 100. Você vai ganhar esses... Como é que é o nome disso aqui? Mosquetão. Mosquetão. Por que você chamou mosquetão? Não sei. Não sei. Se alguém souber... Então, vai ser esse mosquetão aqui de chaveiro, lindão, dourado. Essa molinha aqui. Gente, é muito boa a qualidade disso aqui. E no site, não tem o dourado. A gente tirou o dourado. Tem o prata. E tem um outro, e muito lindão também. Mas ele está no site, para quem quiser. É um outro modelo. É um outro modelinho. Seis centímetros e meio. Então, corre lá no site. Ateriacoloração de pano.com.br Garante uma comprinha acima de 100. E já vai o molde e esse mosquetão junto. Para vocês fazerem a peça. Que a Deanna está dando aula hoje. Combinado? Eu acho. O que você acha? Eu não acho nada. É. Não vai fazer mais coisa sem combinar. Porque já levei um brinco. Onde? Onde? Vamos lá, gente. O que nós vamos precisar? Nós vamos fazer a nossa peça com esse material aqui. Vou usar um tecido pele e um tecido estampadinho. Daiana, muito açúcar botaram aqui para você. Ai, gente. Também acho. Eu não como. Eu como muito açúcar, Ana. No dia a dia. Não como. Só no café. Só aquele doce de chocolate branco que você deixar. É. Você perde a linha. Vergonha. Vamos lá. Eu vou usar. O molde vai na caixa? Vamos perguntar. Um molde caixa. Vai empréstimo a sua compra. Se compras, acima de cem reais. Isso. Não na caixa de surpresa. Vai empréstimo a compra. Não na caixa de surpresa. Não na caixa de surpresa é outra coisa, hein, gente. Não vamos carfundir as coisas. Eu já tomei a carfunda, vocês não me carfundem mais ainda não. Vamos lá. Vou usar tecido pele e um retalho, um tecido. Um tecido qualquer. Um tecido qualquer. Que por acaso, esse aqui é lindíssimo. De flor e de flor. Olha que coisa mais doce esse tecido. Será que ele tá na caixa surpresa? Não sei, hein? Não sei também não. Olha a delicadeza desse tecido, gente. São mini florzinhas. Eu fiquei apaixonada quando eu vi esse tecidinho aqui. Bom, eu vou usar esse tecido com o tecido pele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma faixa do meu tecido pele. Vou tirar aqui uma faixa. Eu pedi um retalho e me deram desse tecido. Um inteiro. Vai virar tudo gatinho depois daqui. Tudo vai virar gatinho. Como a Paula já fez. Eu vou tirar uma faixinha de tecido de mais ou menos 10 centímetros, tá? Então, eu vou dar um pique aqui. Pessoal do Insta que tá aí com a gente, muito bem-vindos. Dá um oi aí. Tem que estar entrando bastante, gente entrando, mas... Dá um oi, diz onde vocês são. No Facebook também. Gente, a Délia bota muito açúcar, mas tá errado mesmo. Mas fica metade do açúcar no fogo da xícara. Ela não sabe mexer, não, gente. É que se mexe muito, esfria o café. Ah, essa é a estratégia dela, gente. Se comprar a caixa surpresa, o brinde vem junto. Vai, porque vai dar acima de 100. E a caixa surpresa hoje, só hoje, 229, tá por 119. Ela ganha um molho de mosquetão, gente. Eu não sei, não. Muito bem. E agora eu vou cortar aqui, 12 centímetros no meu tecido lindo floral. Patrícia, se sua compra não saiu daqui... Não, não dá pra fazer. Porque tava na promoção de tecido, não dá. Não dá. A gente tá lá... Não dá pra juntar com o que tá aqui, não, hein, gente. Não dá, gente, pra juntar com o que já tá aqui, não, tá? Por quê? Porque, porque, porque... Não, sabe por quê, gente? Eu vou explicar pra vocês por que que não dá. Porque é muita compra. E aí, quando a gente faz promoção que é muita compra, é uma logística, assim, pra você dar conta de fazer tudo, entendeu? Então, já tá impresso, tem uma pessoa cortando, tem uma pessoa fazendo etiqueta. Então, tem um processo estabelecido. A gente não consegue nessas promoções juntar, tá bom? Então, eu cortei aqui duas faixinhas de 10 centímetros, um no floral e um no pele. 10 por... Aqui... Aqui tem um pouquinho mais de 15. Aqui deve ter 17. Tem uma fita médica aí? Tem uma régua, pega também aí. Falando? Eu sou de Imbituba, santa que eu falei nisso. Imbituba? Não conhece Imbituba. Imbituba, isso. Ó, vou passar a medida certinha. 18 centímetros por 10, tá? Então, vocês vão cortar no pele, 18 de largura por 10 de altura. No floral, 18 de largura por 10 de altura. Vamos juntar esses dois bonitinhos aqui. Olha, gente, eu reinaugurando as aulas, hein? Depois de longos dias. Feliz de estar aqui com vocês de novo, de poder recomeçar. Vamos lá. Vou fazer uma costurinha aqui. Ó, a Luciana disse que o Face não me chamou. Olha só eu aqui boiando. Por isso que a gente pede que vocês compartilharem, tá, gente? Porque tem um Face que não recebe. Rosângela, na live anterior, fala um pouco da casa surpresa e no final a Daiana termina explicando. Mas tá no site... Tá no site na primeira página, Rosângela. Tá lá na primeira página. Pode ir lá. Tá lá na primeira página. É o primeiro produto, inclusive, do site. Sabe o que que pode ser? Ela pode estar acessando o link anterior. É. Digita lá, teleacoraçãodepano.com.br de novo, tá? Que aí vai acessar. Vamos abrir a costura aqui no meio, ó. Bem bonitinho assim. Ó, abre a costura. Agora eu vou dobrar isso aqui ao meio. Isso aqui, gente, pode ser desse tamanho aqui, o mimo que eu vou fazer. Se você aumentar o molde, você vai fazer do mesmo jeito. Pode ser, sabe o quê? Um peso de porta. Vou pegar bem aqui, ó, na divisão do pescoço. Tá vendo a divisãozinha do pescoço? Vou encaixar essa divisão bem no encontro das costuras. Tá mostrando aqui, Alain Calves? Sim. A pricha na gravação aí. Estou muito feliz por vocês estarem de bem. Graças a Deus. A Marley mandou aqui. Gabriela disse, fiquei feliz em ver você. Estava com saudades. A Rita colocou. Família, coração de pano. A Vanda botou aqui. Ah, o link aí da caixa surpresa. Ansioso pra minha compra chegar. Furinha da Jane. Gente, lembra que essa semana a questão de entrega atrasa um pouco, porque o correio não vem buscar no carnaval. Esse tecido com florzinha que a Dain está fazendo é o mesmo do kit? Que kit? Não, dos kits que estão aqui, não. Recebi recado no zap, que legal. Pessoal do Instagram, quero ler comentários de vocês se são mais econômicos de comentário. Vocês são mais tímidos. Fala alguma coisa aí pra eu ler os comentários de vocês também. Isso, comenta aí. Comenta, comenta. Deixa eu botar meu aluguel. Aí que a gente vai fazer, ó. Alfinetinho bem na união da costura, tá? Pra ficar costurinha com costurinha de um lado e do outro. Somos 310 pessoas aqui, 200 e poucas no Face, 70 aqui no Insta. Obrigado pela companhia de vocês. Muito bem, gente. O que nós vamos fazer? Fechar essa costura. Porém, aqui na parte de baixo, eu vou deixar uma abertura. Ok? Tá vendo aqui? Vou deixar uma aberturinha. Tá? E vamos lá. Saudades das aulas andai. Aqui o pessoal do Instagram começou a falar. Estou olhando. A Cida botou. A Sandra dizendo que está com saudades das aulas. Vamos costurar no risco certinho. A Fátima diz de um dia eu, suas lojas, seus trabalhos. Estou feliz por vocês tão... Vocês tão bem. Dá um pulo aqui pra visitar a gente. esses dias de carnaval. A gente vai estar aberto aqui normalmente. Tá, gente? Me indica qual é a sua máquina de costura, por favor. Fala de Brasília. Aí, ó. Estou usando uma Brother. A minha aqui é B9110L. Gente, a aula que a Daniela está dando não é a aula do gatinho que está vendo no site, hein? É outra aula. Obrigado, obrigado, Danúbia, do Instagram. Dizendo que amo o casal. A Ateliê, entre a linha, a gente está acompanhando do Deiratim, Deiratim, do Paraná. A Dara vai fazer o encontro de bonecas da Ateliê na TV? Vou. Mas sim, ele é uma das professoras. Falar nisso, Ateliê na TV, dia 9. Estarei ao vivo lá junto com o Dotan. Mais uma aula o dia inteiro, hein? O programa inteiro aí. O programa inteiro com o Dotan. Dia 9 de março. Na Gazeta. 9 de março. Chica, você chegou atrasada. Ela começou com o versículo. Depois você volta e assiste a aula, tá bom? Ela já deu uma palavra no começo dessa live. Esse molde, Dai, para ter direito, compra quanto no site? 100 reais. Eu vou mandar para você o molde impresso mais um mosquetão para você fazer um chaveiro. Esse mosquetão lindão aqui, vocês vão receber 9 centímetros. Muito bonito, gente. Não sei se na câmera consegue passar. Ele é, ó, bem fininho, bem estruturado. Vai junto para as compras acima de 100 reais e o molde do gatinho. Vou cortar agora, em volta, deixando uma margenzinha fina. Só que no fundo a gente vai deixar um retângulo, tá? O boneca comigo vai ser lançado provavelmente o projeto, o programa, no final de março, tá? Nas últimas duas semanas ali, deve ser lançado. Aí vai apresentar a proposta desse ano, vai dar uma data das aulas, vai dar a data do concurso. E quem sabe até lá, quem sabe até lá, a gente faz uma turma presencial aqui em Tupeva. Isso. Ficou muito bom quando a gente fez antes da pandemia, né? Em 2019, fez 50 mulheres aqui, Adai, fazendo aula. Ó, recortei e deixei aquele retângulo embaixo, tá vendo? Onde eu marquei. Ó, eu deixei o tecido sobrar aqui. Isso aqui é importante para a gente. Vamos desvirar. Ó, Adai liberou o molde sim, tá? No Ateliê na TV, caso você não esteja encontrando lá na página deles, manda mensagem no WhatsApp, porque aqui no Facebook eu acho que já liberou também. Tá bonequinha. Não, a gente mandou a lista de transmissão. Isso. Para quem perguntou. Muita gente pegou com eles. Mas eles postaram, não sei se foi no site, se na rede social, mas o molde foi liberado para vocês sim, através deles. Mas manda o WhatsApp que a gente conseguiu mandar um molde para você. Você passou a aula, não foi? Reprisou a aula. O que? O Ateliê na TV, na Florescê, liberou o projeto. Sim, liberei e foi enviado no Facebook. Ah, foi liberado na lista de transmissão, gente. O molde foi enviado na lista de transmissão. Além dele, Lange. Isso. Além do Ateliê na TV, a gente enviou na lista de transmissão. Adai é uma inspiração para todas nós que fazemos bonecas. Ó, meu povo, costuradinho, tá? Agora eu vou encher aqui. Então vamos pegar plumante. Ó que rapidinho de fazer. Gente, isso como javeirinha top. E se, como ela falou, aumentou um pouquinho o molde, vocês fazem o peso de porta também, que eu acho que vai ser uma graça para botar na casa pessoalmente. Antes de encher, a gente vai fazer o seguinte. Arruma bem a costurinha aqui, ó. Antes de encher, eu vou dar um pontinho na orelha, porque eu não quero que a orelha encha. Tá? Ô, Angela, como já foi enviado, se você vai lá na lista que você vai ver esse arquivo. Se você não encontrar, pede lá no WhatsApp para a gente mandar para você de novo. Gente, lembrando que, assim, lista de transmissão, você só recebe se você salvar o nosso contato. Se você não tiver salvo o nosso contato no seu celular, você não recebe, tá? Então, às vezes, você manda o número para cá, mas não salva o contato, aí não adianta. Eu vou deixar o número fixo aqui no Facebook. Tá? Para quem quiser participar na lista de transmissão, ontem mesmo fizemos uma promoção só para a lista de transmissão. Você faz parte. Ó, eu vou dar um pontinho, eu vou riscar com a carinha para vocês verem o pontinho onde eu vou dar. Eu vou dar um pontinho aqui e um pontinho aqui. para fazer a separação da orelhinha, porque eu não quero que o plumante empieguei. Ó, aqui, caminhar e o outro também. Você vai dar um pontinho. Ó, aqui, onde está a caneta, tá? Deu para ver aqui e aqui? Tá. Você pega desse cantinho aqui até o cantinho, desse cantinho até o cantinho aqui no meio. Um pontinho de cada lado. Pessoal do Facebook não está na lista. Esse é o telefone e vocês precisam salvar. Precisa salvar no celular de vocês para receber a lista. Precisa salvar e solicitar, tá? É, solicitar e salvar. Solicita e salva. Ó, um pontinho. Vi, sim, sim, sim. Tinha um monte de bonequinhas diferentes com o molde do boneco comigo. O Gico Pintor falou, estou quietinha, mas estou aqui assistindo. Olá, Gico. Ateliê Criações. Não é para botar o celular aqui. Você precisa mandar mensagem no celular 11 973061047 e vai mandar assim no WhatsApp. Quero entrar na lista de distribuição. Você salva o nosso número e a gente vai te colocar na lista. Não manda celular aqui não, tá? Tá? Oi, Flávia. Flávia, está todo mundo em isolamento na casa dela, com o marido que está com Covid. Melhoras aí para ele e para a Regina também. Melhoras, pessoal. Hoje, para quem não viu, nós lançamos a caixa de surpresa desse mês e lançamos 40 produtos lindos lá no site. Estão todos na primeira página. Entrou no celular, a gente tem que descer. Quero comprar boneca pronta, gatinha, peças prontas, tem que ir passando, porque são 80 produtos na primeira página. Tem que descer. Inclusive, dois kits de tecidos importados já zeraram. Dois kits dos tecidos importados já zeraram. Só temos o de coraçãozinho agora. Que é o que tinha mais quantidade. Corre lá e reserva o seu, porque senão você vai ficar sem também, até o de coração, que é muito demais. Você não pegou nenhum deles para você, né? Não, nem deu tempo. Ó, é esse kit aqui de coraçãozinho com linho e essa listrinha diferenciada. Aqui, ó, esse kit é o único que tem agora com os fios, que é a moça marrom, caramelo. Pronto, ó, dei dois pontinhos. Minha mãe de 87 anos, vendo comigo, só fala que a moça linda está... Ele só fala que moça linda que está falando. A mãe da Fátima. Beijo para a senhora, qual o nome dela? Qual o nome dela, Fátima? Fátima, beijo para a senhora. Vai gratuito no quem tiver compras acima de 100 reais no site, de hoje até segunda-feira. Dei os dois pontinhos na orelha, ok? E agora vamos encher. Nada melhor que a aula da Day, um cafezinho gelado junto. A Lini botou aqui. Tirou mais alguma mensagem aí, cara? Fala aí no site, hein? Junto com o molde, vai esse mosquetão aqui, ó. Acho que compras acima de 100. Mosquetão de 9 centímetros, lindão. O pessoal está mandando celular por mensagem no Face. Quem manda celular por mensagem no Face, não consegue, gente. Tem que mandar no celular da loja. Quer fazer parte da distribuição? É 973-06-1047. Aí, gente, acho que vou fazer com a orelhinha cheia. Mudar meu projeto, né? O projeto é meu, a gente mudar o que quiser. Com a orelhinha cheia. Ô, ô, cadê? Dalva, no começo da aula tinha, né? Tá lá a palavra. Então, quando acabar aqui, você assiste desde o começo. O pessoal que entrou depois, não viu você dando palavra, estão com saudade. Na aula, dá uma palavra na Bíblia que você dá. É que você... Você não. É que o Face tá demorando pra avisar, entendeu? Tá meio led, hein? Pra avisar. E vocês estão chegando um pouquinho depois do que eu já comecei. Mas tá lá. Eu falei sobre o Daniel, tá? Depois você volta, vai estar gravadinho. Você assiste lá. A aula da Day, tudo de bom. Ainda mais nesse momento. A Regina colocou. Adoro gato. Botou a Fortunata Breglia. Pra quem gosta de gato, tem uma seleção que a gente fez. De gato de gatinho, que logo mais a gente vai lançar também. Ó, só de gatinho. Gente, eu tenho dois gatinhos. Eu tenho um meu e um buchício. Tenho a meada e a Charlotte. Você tem uma filha e uma neta. É. A meada... Parece uma oncinha. Gente, elas são umas espuletas. Eu amo gatinho. Também. E tenho dois cachorros. Tenho a Serena e a... Que é a adotiva da mãe. A Serena também é adotiva. Ela é da minha mãe, veio pra gente. E o Albert. Teu vestido está lindo, dai. Ah, gente. É a tendência. Cottage, né, Carla? Cottage cor. Liberty. Cottage cor, Liberty. A meada é netinha, gente. Exatamente. Eu acho que o gato come a língua do povo do Instagram. O povo do Face é animado, gente. Manda mensagem. Eu não consigo nem ler tudo aqui, mas vocês são... Ó, eu tenho uma gatinha linda no Instagram. Quem mais aí tem gata. Instagram botou a dica aqui. Vamos lá. Você sai lá e tem que conversar, vai ter papo. Enquanto a mãe está enchendo. Pronto. Passa pra nós o modelo do teu vestido. Ih, gente. A Serena não é uma delícia, não. Eu comprei esse modelo aqui, esse vestido, numa feira. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem aula de modelagem na loja. Pra fazer vestido, pra fazer roupa. Tem a professora que é a Carla. Ela te ensina. Tem gente fazendo vestido, fazendo calça social. Bermuda pro marido. Bermuda pro marido. Então, aula de terça, né, Carla? As terças-feiras, de manhã e de tarde. Aula com a Carla de modelagem aqui na loja. Eu não faço modelagem de roupa. A Carla faz. Logo, logo vai ter uma entrevista. Então, super preço. Curso de modelagem, se você procurar por aí, é muito, muito caro. E a gente tem um preço bem bacana de papai mensal aí com a Carla. Viu? Show de bola. E fala os cursos que ela vai fazer, os cursos extras aí, de quatro aulas. Que aguenta aí. A Dayana vai fazer uma entrevista com ela, vai bater um papo com ela aqui no ateliê. E vocês vão ficar sabendo de tudo, né, Dayana? Vamos. Então, vamos lá, ó, encher, tá? Agora, eu vou fechar aquele fundinho. Com um pontinho bonitinho. Com um pontinho bem bonitinho. Que você vai fazer aí, Junque comigo. Com calma. Ó, por isso que é importante deixar, por isso que é importante deixar aqui. Porque agora fica mais fácil de fazer o ponto invisível, ó. Porque fica viradinho ali. E aí a gente vai fazer um pontinho aqui à mão. Priscila botou bom dia. Fátima, cheguei. Célia, bom dia. Meu gato tem 76 anos. É um maridão, né, dona Criança? A Luciana botou, eu sou doutora de gato. Mais linda, eu sou doutora de gato mais linda do Brasil, tá? A Regina tem 5, a Márcia tem 15 gatos e um doguinho. Agora tem comentário lá no Insta, mas só. Tá, ele está fazendo coelhos. Estou fazendo coelhos para a porta guardanapo. Você acha que devem encher para ficarem bem durinhos? Ou o suficiente para ficarem firmes? Se lembra? Não sei te dizer, porque eu não sei qual é o estilo. Precisa ver qual é o estilo, qual é a proposta, né? Não sei. Mas se tiver que você fazer, você vai ficar mais cheio. Não sei. Faz os dois e vê o que você gosta, o que fica bem acabado. Porque não tem o que é certo, assim, só de falar, sabe? A gente tem que fazer e olhar para ver como é que vai ficar. Tem esse enxado na loja? Gente, tem os últimos 25 enxedores desse na loja. A pessoa que faz o enxedor não faz mais, gente. Ela também descansou. E aí... Quem quiser desse enxedor aproveita. Só tem 25 no site. São os últimos 25 no site. Até conseguir uma outra pessoa. Que fácil. Então, ó. Ó que bonitinho. Ok? Corpinho, cabecinha. Agora vamos aqui, ó. Bem rapidinho de fazer. Agora eu vou aqui fazer a carinha do gatinho. O que fazes botar aqui, gente? Um gatinho lindo. Um gatinho. Pode ser um mascotinho para uma boneca. Pode ser um chaveiro. Pode ser um chaveirinho. Se aumentar, pode ser um peso de porta bem legal aí para vocês venderem. Para botar na casa de vocês. Que seja o que vocês façam. Boa noite, né? Desde Bogotá. Boa noite, senhor Nha. Eu estava lembrando hoje, contando para os funcionários, né? Na nossa viagem para a Argentina, que eu não sabia o que era Ramon. E eu não sabia o que era Ramon, que eu sabia que eu tinha espanhol. E eu não pedi o seu negócio com Ramon, porque eu não sabia o que era presunto. A vergonha dele. Peraí que eu vou pegar. E o churista. Alana, tem quadrinhos de costura que postaram. Não fez? Esses quadrinhos... Você já fez quadrinhos do plano ou não, né? A gente vai botar aqueles quadrinhos em alguma vitrine, alguma live shop, tá bom? Próxima live shop já tem muitas coisas legais. Mas você pode pedir. Tem um print, manda lá no WhatsApp que a gente inclui na sua compra. Não, deixa eu nem não molhar a boca. Mas é isso aí. Eu sou para começar essa mulher. Eu que estava cortando ela, falando as coisas, alguém que encorda ela. Se você fizer uma compra e quiser aquele jogo de quadrinhos, vocês podem mandar mensagem que a gente inclui para vocês. Mas vai entrar numa live shop aí, cara. Logo, logo. Vamos aqui de novo fazer o rostinho, a carinha do gato, né? Rostinho. O gato tem carinha. Então, vou fazer... Calma aí que é para cima. Vai para cima, calma. Lembra que tem que fazer equipamentos. Calma. Depois eu vou... Primeiro eu vou fazer e vou passar as medidas para vocês, tá? Vai estar no moldezinho lá, gente. Isso. Agora vamos fazer aqui o bigode dele. Dela. Tua vestido é adorável, me place... O quê? Lo sato é... Quer saber o site? Eu comprei? Ih, gente. Tem uma feira de decoração. De coisas de... Tendência de mercado. Aí tinha um estande vendendo vestidos diferentes, junto com umas almofadas, roupa de cama. E a Adriana comprou lá, então não tem... Nem sabe a loja. Ó. Pintei o nariz de rosa e vou contornar com a micro marrom. Pintei com lápis de cor, gente. Que lápis de cor? Lápis de cor comum. Vou contornar com o marromzinho e vou puxar aqui, ó. A marquinha da boquinha. Vou fazer o bigode também com o marrom. Bem delicadinho, bem fininho. Tô usando a caneta micro marrom 005. Você que tá vendo pela primeira vez. Essa é uma caneta ideal pra gente fazer bonequinhas de pano, bichinhos. Ela é uma caneta bem fininha. Você que tem medo de fazer roxinho de boneca. Faça com a caneta porque facilita muito. É bem delicado o traço, ó. Essa é a 005. A ponta mais fininha que tem, tá? Que bom. Vou aproveitar, hein, talinhos. Gente, alguns projetos que a Adriana tem dado, se você pegar dentro de um ano aí... Depois do orxão de retalho, né, Adriana? Se você pegar, tem várias propostas pra vocês usarem o retalho de vocês pra fazer valer o dinheiro de vocês, né? Sabe quanto artesã gasta com o tecido? Tô usando a reguinha de simetria pra vocês terem uma noção, ó. O narizinho eu fiz e depois de um centímetro eu começo a marcar o bigodinho, tá vendo? E o olhinho tá como se fosse meio centímetro a partir do centro pra cada ladinho. Vou fazer o olhinho com a própria caneta Micron, só que preta. Vou fazer aqui, ó, um tracinho de um lado e vou fazer do outro. Ó, fiz aqui. Se você quiser fazer a sobrancelha... O que eu gosto de fazer, repreenche a cara do bichinho. O pessoal do Insta, vocês estão aí? Manda um oi, gente. Manda um oi que eu tô ficando preocupada. Ela fica preocupada. Vocês ficam tão quietos. E aí aqui, ó, a gente vai passar blush agora na carinha desse gado. Fica bem rosadinho. Eu traduzi errado. Falou que o seu vestido é lindo, amor, a cor e não sei. O vestido da Nair é lindo, do estilo e da cor. É italiano, você gosta de italiano. Ó, a Yara. Acho que a Yara deu um oi aqui. Não. Lá como o Chica. Lá como o Chica deu um oi. A Dene mandou coraçãozinho com o rostinho. Romilda mandou um oi. Ó, o pessoal tá aqui. Elisa mandou um oi. Instagram, mostra aí que vocês estão aí, meu povo. Bom dia, Chegueira. Bom dia. Não é boa tarde, que eu acho que já é boa tarde. Eu não vou dizer no Instagram. Ó, pronto. Vou apagar agora com o ferro aqui a caneta. Fantasminha. Comprei agora no site com o Pix. Não precisa de comprovante, não é? Não, Tânia, não precisa. É automático o Pix no site. E agora eu vou fazer aqui, ó, uns cilhozinhos nesse olhinho. Esse tecido de gatinho é lindo. É lindo, gente? Vocês acham que é lindo? Será que tem na caixa? Esse tecido do gatinho. Será que ele faz parte do mini florzinho da caixa? Muito fofo. Você sabe o que é? Ah, Carla, sabe o que eu preciso? Do, da caneta branca. Você pega pra mim, por favor? Ó, no Insta botou, estou fazendo um boneco e assistindo vocês. Aí agora... Ela é muito elegante. Tudo combina com a Dai, olha. Olha. Agora eu vou fazer um rabinho pra ele. Vamos pôr um rabinho aqui pra dar um charme especial. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu tecido floralzinho. E vou fazer um rabinho aqui, ó, e vou fazer um rabinhozinho pra ele. Vou arriscar aqui. Ó, esse tecido, esse gatinho aqui da, perto da máquina, é... Eu vou ver se eu convido a professora dele pra vir dar aula aqui. Pra vocês. Vai fazer amanhã o bracinho inteiro? É braço, né? Vou fazer braço. É rabo, né? É rabo, filho. Não tá sabendo mais a diferença de um rabo com um braço? Tá assim? É que agora o gatinho bota a roupa no lugar, vou vestir o rabo. Ah, entendi. Pra mim é esse tipo de algodão. O gatinho chique, senhor. Vamos costurar. Gente, o gatinho que tá aqui, eu vou chamar a professora. Quando ela vier, ela fala de molde. Fica pra vocês, tá bom? Se você não guardar a caneta micônora no lugar arejado, assim, protegido, né? Protegido, deixar o lugar quente, assim, ela pode evaporar, sim. Não como a fantasma. A fantasma não tem que botar lá deitadinha dentro de um móvel escuro, ou com pouca ventilação, num estante, assim. Porque senão, se você pegar o lugar quente, a fantasma evapora muito. Ó, vou cortar aqui o cabinho. A Terea Mimos de Coração, esse é o tema. Essas florzinhas são o tema da caixa, não? Sem exceção daí. Mas ela tá falando que tecidos com florzinhas assim, combinam super bem com bonecas. O tema da caixa desse mês é florzinhas. O tema da caixa é uma tendência. Não é um tema por um tema. Também é uma tendência. Existe uma tendência chamada Liberty. Um estilo chamado Liberty que se encaixa numa tendência chamada cottage. Cottage core. Que quer dizer o quê? Coisas do interior. Coisas simples, entendeu? Então, pensando muito aí no quintal, sabe? Na rua que você passa e tem um monte de florzinhas, aquelas florzinhas pequenininhas. Essa é uma tendência. Dali, como faço pra eu conseguir um monte desse gatinho que você tá fazendo? Vou mandar de presente pra você. Se você fizer uma comprinha no nosso site, acima de cem reais e que tenha uma caixinha saindo daqui, com frete, tá? Vou mandar ele impresso pra você de presente. Mais um mosquetão pra você fazer um chaveirinho lindo, ó. Abrir na parte de trás do rabinho. Vamos desvirar aqui. Ó, desvirei de um lado. Vou desvirar aqui a pontinha. Adorei isso aqui. Se tiver um lugarzinho, tá? Gente, carnaval a loja vai tá aberta todos os dias. Sábado o nosso funcionamento é de nove às dezesseis, tá bom? Lembrando que o café, gente, fecha sempre meia hora antes. Então, se você quiser vir pro café, você vem, não deixa pra vir em cima da hora de fechar, não, hein? Pra você poder curtir. Tomar um sorvete com café, tem sorvete aqui, enfim, tem soda italiana, tem chá, tem café, tem pão de batata, tem bolo do dia, tem... Folhado de chocolate, folhado de chocolate, folhado de queijo, folhado de chocolate, folhado de queijo, tem quiche? Vai ter. Vai ter, ainda não tem? Não. Ainda não posso falar. Quiche com salada, se você quiser almoçar aqui, já vai ter opção. Em breve. Ó, tô enchendo o rabinho. Sabe por que que ainda não tem quiche, gente? Porque a gente tá brigando com as casas de barriga. A gente comprou o freezer e o freezer não chega. O nosso freezer hoje tá muito pequenininho pro café. E o freezer não chega. Obrigado pelos corações que tão subindo aqui no Instagram. No Instagram, Instagram. No Face. Temos 80 aqui, temos 80 pessoas com a gente no Instagram e 270 no Face. Muito bom. Total de 350 meninas e meninos aqui com a gente. Obrigado pela companhia. Lembrando que o Face é aqui, pô. Manda mensagem, tá todo mundo aqui falando, tem moda, tem isso, que lindo. Ó, enche o rabinho. O Face é a turma do fundão. E o Instagram é o pessoal lá da frente, sabe? Você deve que fica quietinho. Só assistir. Acho que esse estilo farm com as suas estampas mini flores. Amo esse estilo farm com essas estampas de mini florais. Esse é o tema da caixa surpresa que tá lá pra vocês de 229 por 199. São 10 estampas nesse estilo lindo de mini florzinhas. Então, dá uma gravadinha aqui, ó, pra vocês verem. Eu vou trazer pra cá. Gente, esse é o tema da caixa. Não são esses produtos. Tema, é expiração. Eu tô falando de inspiração. Essas florzinhas tão à venda no site. Ó, esses produtos. Aqui tem uns tecidinhos que alguns podem ter na caixa. Não sei, de repente. Ai, ai, o que ruim. Mas eu sei que tem poucas caixas agora, gente. Você tá rindo, Luciana? Aqui, eu tô tomando o fundão. A Crelza também falou que eu tô tomando o barulho. Pronto, ó. Terminei aqui de costurar o meu rabicózinho. Saudades de um curso. Mão Biju vai ter um lindão. Segundo sábado de fevereiro. Daí, depois vai gravar um vídeo só falando sobre o Orkney. Pode. Então, vamos lá. A volta do Orkney. Agora, gente, eu vou pegar aqui um botãozinho da minha coleção. Vou escolher, vou botar esse aqui, ó. Esse bordô. Esse aqui são botões da minha coleção. Estilo Calma, esse aqui é o redondinho. Nós temos botões Calma e Candy Colors, tá? Tem lá pra vocês, ó. Cores lindas, mas tons fechados. Vou pegar esse botãozinho. Tem coraçãozinho, tem florzinha, tem redondinho, tem... Tem de borboletinha, tem perolado. Tem vários tipos de botões. E aí, agora, eu vou costurar esse botão aqui no rabinho. Ó, vou deixar aquela abertura pra trás e vou costurar aqui esse botão. Três metros de tecido, dez estampas. Trinta centímetros de cada estampa. Dai, fiz um boneco com um gabarito de trinta e cinco centímetros com adaptação de personagens da Bíblia e João Batista, pastora Amor. Gente, pra isso que existe gabarito, né, Dai? Pra vocês pegarem aquele molde corpinho e criar. Depois manda lá no bate-papo a foto. Ó, costurei primeiro o botão. Valquíria, tem óculos de metal? Vai chegar. Os óculos de coraçãozinhos, rosinhas? Tá chegando. Dai, como faço? Qual a dica que você tem pra fazer composição com tecido de flor miúda? Eu amo. Xadrezinho, bolinha, listrinha. Ó, aqui eu tenho uma composição, ó, que eu posso usar junto. Vou mostrar aqui. Xadrez e florzinha, ó. Xadrez e florzinha. Eu posso usar até a florzinha. Quando a florzinha é pequenininha e ela se combina, você pode usar florzinha com florzinha. Você pode misturar. Xadrezinho com florzinha aqui. Ó, gente. Prendi o botão, costurei o botão. Então, aqui tá a parte de trás do meu gatinho. Então, venho aqui agora e vou prender aqui. Ixi, ixi. Eu não posso falar isso não, Maria Tereza. Não, ficou complicado pra mim. O que que foi? Ela disse que o pessoal do Face é raiz. E eu tô apanhando, gente. Filmando com duas câmeras. Ó, vou costurar prendendo, pegando o botão, corpinho e rabinho. Tudo junto, ó. Pronto. Prendi. Aqui. Ó, quero que meu rabinho fique assim, de ladinho, tá vendo? Ele vai poder vir pra lá e pra cá. Vai poder mexer. Então, vou pôr ele aqui. E agora eu vou arrematar. Vou passar aqui a linha em volta. Deixo um elozinho e puxo. De novo, ó. Dou a volta na linha. Passo aqui. E puxo. Mais uma vez. Rosana, você tá no site? Ou você tá no... Boa tarde, coração de pano. Vamos ver você costurando. Mandou o site pro pessoal. Manda o link da caixa. Ó, a Carla vai mandar pra vocês aí o link da caixa. Vai mandar o site. Pra quem não tá achando, achar. Vamos deixar fixado um pouquinho só o link. Nem escreve o link da caixa. Senão não aparece. Boa tarde, coração de pano. Vamos ver você costurando e fazendo essas artes lindas. Fora a palavra. Ó, agora que eu vou fazer. Tá vendo, Lili? Tá prontinho. Vou pegar. Pode ser uma fita. Eu vou usar aqui esse tecido xadrez. Querem ver a composição da cesta? Deixa ela falar. Porque agora ela vai falar da caixa. Surpresa. E aí ela mostra a composição da cesta. Tá bom? Ó, vou rasgar aqui uma... Uma tirinha. Leila, nós vamos mandar o molde desse gatinho que você pode fazer ele assim e pode fazer um peso de porta se você aumentar, pelo WhatsApp, tá bom? Ó, rasguei. Dois centímetros de tecido por tinta de altura. Tá fixado aí o link da caixa surpresa. Quem quiser, só clica aí nesse link e já vai abrir uma janela a parte e depois você volta pra cá. E vamos aqui. Vou passar aqui em volta do pescoço. Calma, né? É que se eu não arrumou, tá mostrando? Não. Pessoal do Insta, desculpa, eu tô aprendendo a trabalhar com duas câmeras. Passar aqui em volta do pescocinho. Que lindo esse gatinho. Compras acima de cem reais, ganha o molde desse gatinho e vai ganhar um moço que é tão lindão, gente. É que na minha mão ele não fica tão lindão. Faz um fruto branco. Eu vou botar na testa, elas vão ver. Nove centímetros desse moço que é tão lindo aqui, com essa molinha no meio. Vou botar aqui pra vocês. Vamos ver. Nove centímetros. Comprou acima de cem, vai ganhar um mosquetão desse e o molde desse gatinho. Apresentão pra vocês. Ó. Fiz o lacinho aqui, vou pôr aqui. Vem cá, no meio do pescoço. Que fofo. O pessoal do Instagram botou aqui. A Elisa. Vai ter projeto dele pra vender? Ah, Elisa, talvez no futuro molde a ideia do... Ó, que bonito. Mas agora, né? É um gatinho bem fácil de fazer, bem fofinho. Pode ser assim. Posso pôr um cordãozinho aqui, ser um sachê. Ou posso, por exemplo, pendurar e fazer dele um chaveiro. Vamos fazer um chaveiro dele? Então, vou pegar esse mosquetão aqui, ó. Que o Alan tá falando que é lindo. Olha como é lindo. Ele tem uma mola. Tem o dourado. Tem o prata. O dourado vai de brinde, eu preciso. O prata também pode ser que vá. E tem esse aqui, que tem esse pendentezinho aqui separado. Tá vendo? Tem esses três mosquetões no site. Não, o dourado eu tirei do site. Qual você tirou? Esse aqui? É. Esse aqui vai de brinde? Tá. Então, vai de brinde um dourado ou prateado. É, mas eu tirei todo o dourado. Então, no site só tem esses dois? Só tem o prateado e aquele lindo dourado também, mas aquele tipo. É isso. Por que você não deixou esses dois lá e deixou esse? Tudo bem, gente. Amor, vai lá. Vai de brinde um mosquetão pra vocês. Desse tipo, mas não o outro não. Por que você não mescla? Bota as duas opções no site e aí vai de brinde ou esse ou esse. Porque quem quiser comprar do dourado pode comprar o dourado. Quem quiser comprar o prateado pode comprar o prateado. Entendeu, Carla? Carla vai botar as duas cores e vai de brinde. Ou dourado ou prateado. Tem na loja física de mosquetões? Pode ter. Só vem aqui e a gente tira do site pra você. Então, vamos lá. Como é que a gente vai pendurar isso aqui? Vou usar o cordãozinho que tá no site pra venda pra vocês, que é um cordãozinho que eu amo. Cadê meus cordãozinhos? Atrás de vocês, sim. Tá aqui. Gente, se dá pra fazer cordão, cordão, eu vou usar. Quando a pessoa faz bota de uma bonequinha pequena também, dá pra fazer aquela cordinha na bota, não dá? Cadarço, nome. Cadarço. Cordinha da bota. Isso. Cadarço. É que o meu elástico, gente. O meu sapato. Como é que eu mandei esse sapato, Carla? Isso aqui é de moda. Sapa-tennis, né? Cadê? Esse aqui? É o meu sapato-tennis. É o meu sapato-tennis. O cadarço é elástico, gente. Porque pega o anzinho. Ó. Então, ó. Vou pegar isso aqui e vou... Posso? Pode. Gente, pode. Tá lá no site esse fio e ele é centavinho, né? Ele é centavinho, mas é bem baratinho. Bem baratinho. Você pode pegar lá esse galo. A qualidade dele é incrível. Porque ele é sempre sem fogo adão. A qualidade dele é muito boa. Ó. Vou pegar aqui um negócio mais... Mais grossinho. Ó. Tipo furador que já tá aqui no cenário. Tipo furador que já tá aqui no cenário. Oi, Jamira. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Gente, esse fio que tá no site, ele parece até encerado de longe. Ele é encerado. Ele é? Ele é. É um cordão encerado. Ele é muito lindo. Ele tem rosinha. Tem clarinho, cremezinho. Como é que é? Se eu fosse que eu falaria um creme, um café com leite e um leite com café. Pronto. Ó, gente. Vou vir aqui. Tomarinho que já não dava nada. Passei o cordão. Ok? E aí você vai fazer do tamanho, na verdade, que você quer. Ó, vai na luta de cima, vai ficar top. Ó. Vou fazer aqui do tamanho que você quer. Se for fazer um pendente, por exemplo, um sachê, pra pendurar no quarto, você pode só amarrar aqui, dar um nozinho, amarra, já é um pendente. Eu quero pôr no chaveiro. Então, eu vou pôr nessa arbolinha. Você pode pegar... Pera aí, só um pouquinho. Eu vou pôr nessa arbolinha aqui. Não aqui onde fica a chave. Tá? Qual o nome do fio, perguntar no carro? Cordão e cerado. Tá aqui no site. Cordão e cerado. Tá. Fala. O que você ia falar? Você falou de pendente. Tem aquele coraçãozinho hoje do site, dá pra pendurar junto. Nessa corzinha aí que está nessa carinha de fazenda. Ó. Brinde madeira. Se comprar na loja, ganha brindes. As continhas de madeira não estão aqui? Não entraram ainda? Não. Não, né? Mas aqui, gente, ó. Vou deixar essas duas pontinhas, porque você pode colocar aqui, por exemplo... A gente tem língua liberada. Tem? Vou buscar. Vou dar uma sugestão aqui. Fala pra ela pegar as continhas. Ah, lembrei. É, que é o outro aqui. Isso, pega ela lá. Pega ela lá e nós vamos mostrar como usar a continha de madeira, pra dar um charme especial aí na sua peça. Ó. Então tá aqui. Bota que ela vai buscar. Aí eu vou pôr as continhas aqui, pra vocês verem, ó. Tá no chaveiro. E aí você pode aumentar esse molde, você pode fazer o quê? Peso de porta. Peso de porta. Pode fazer uma almofadinha. Já pensou numa almofadinha? Fica legal, hein? Uma almofadinha fofinha, assim, desse jeito. Uma casa mais com estilo de casa de campo. Casa de campo. Deixa uma almofadinha aí na poltrona. Faz ela assim, desse tamanho, mais ou menos. Só aumentar o molde. Vai na cópia aí da sua cidade e aumenta o molde. Pra lavar, você pode pendurar e botar pra estirar cheirinho. Isso aqui? Não, eu tenho aqui, ó. Aí, gente, esse estilo aqui que eu tô mostrando pra vocês, que eu vou mostrar ali na cestinha, é o estilo da caixa. Vocês estão entendendo que eu tô falando que é o estilo da caixa? Porque, ó, aqui eu fiz o gatinho. Eu vou mostrar pra vocês a casinha que tá ali, ó. Botei a continha de madeira, ó, na ponta. Essa continha tem no site, Carla? Tô colocando ela na primeira tarde, pra vocês encontrarem aí. A Carla tá... Ela tem 40 unidades de madeira. Amo gatos, vou fazer. Dá aí o molde, interrogações. Vai nas compras acima de cem reais feitas que gerem frete de hoje, dia? Vinte e cinco. Vinte e cinco até segunda-feira, dia... Vinte e oito. Segunda-feira, dia vinte e oito. Meus assistentes estão bons aqui, porque a minha memória é cara. Gente, o tamanho dele que a gente vai mandar é o tamanho do chaveiro. Mas você pode aumentar e fazer almofada. Você pode aumentar e fazer peso de porta, botando areia no popô dele. Entendeu? Aí você pode brincar, gente. Fazer várias coisas. Pô, tá na guirlanda. Imagina se você tem dois, três gatinhos. Pega uma guirlanda daquela de coração ali e bota ali sentadinho, gente. Pode fazer móvel. Móvel. Vou mostrar pra vocês. Ó. Fiz aqui. Calma aí que você levantou. Deixei aqui, ó, as duas... As duas pontinhas. Olha o charmezinho que fica. Olha, gente, aqui. Essas são as pontinhas de madeira. Tem lá o pacotinho pra vocês com quarenta unidades. E nos fecham. Olha que gracinha. Gente, rapidíssimo de fazer. Aí quero mostrar aqui pra vocês, por exemplo, tá? Um exemplo. Aqui eu tenho uma casinha. Calma aí que eu tenho que abrir agora o cenário. Ó. Aqui eu tenho uma casinha que eu já ensinei na live anterior a vocês a fazerem. Tá? Que eu não finalizei ainda. Com esse cordão também aqui, ó. No botão. Tá? Na frente da casinha. Que eu posso, por exemplo, jogar essa casinha pra fazer o móvel com um coraçãozinho assim. Com um coraçãozinho aqui embaixo. Olha que gracinha. Com aquela argola de madeira. Põe, passa o fio. Eu posso fazer esse gatinho sem um mosquitão. Com um móvel junto com um coraçãozinho. Azul. Bonitinho. Olha que gracinha. Tá? Tá vendo esse coraçãozinho azul? Tem um tecido lindo aqui. Será que ele tá na caixa? Eu não sei. O que eu posso dizer pra vocês é que... Tá vendo aqui tudo... Põe a guilandinha ali atrás de coração média. Vou ver. Que tudo aqui se conversa. Vou pegar a pequenininha. É, essa é médio. Essa é pequena. A pequena é aquela ali. Não. Grande. Ah, você chata a bandeira. Ó, gente. Eu posso colocar o coraçãozinho. O gatinho. Meu Deus. Faz peço. Com um coraçãozinho aqui, ó. Tá vendo? Isso é estilo. Nome. E aí você botou essas folhagens, gente. Essas folhagens que a gente tem lá. Ou então... Aquela que você gosta de usar. Que compra em saquinho. Musco. 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 Enfim. Aqui tem um estilo pra vocês. Que é a inspiração da caixa desse mês. A caixa surpresa tá vinda pra vocês. De duzentos e vinte e nove por cento e noventa e nove só até hoje. Tá bom? Então a gente fez... O clube da caixa já está garantido. E a gente faz sempre uma quantidade a mais pra quem quiser aproveitar e ter também a sua caixa surpresa. Essa é a última caixa surpresa da assinatura trimestral. Então em breve a gente dá mais notícias sobre a próxima assinatura do próximo clube da caixa. Tá bom? Gente, sobre o gatinho que tá na mesa eu já respondi e vou falar. Vou convidar a professora pra vir dar aula pra vocês e falar desse gatinho pra vocês. Então o que que vai pra vocês? Compras acima de cem reais, vou mandar o molde mais o mosquetão, tá? E aí você faz com os retalhinhos que você tem em casa, na sua casa. Se precisar do cordãozinho, tem a venda no site. Se precisar das continhas, tem também. Comprou a caixa, vai ganhar o molde impresso com o mosquetão. Vou mandar impresso na sua compra. Vou repetir, precisa gerar frete porque precisa sair uma caixa daqui nas compras acima de cem reais, ok? Posso comprar noventa reais de... Produtos e restantes de projeto? Não, posso comprar noventa reais de projeto e dez reais de produto, por exemplo? Pode, não tem importância. Gerou frete? Gerou frete? Vai sair uma caixa daqui? Então eu vou mandar de presente pra você o molde com o mosquetão, tá bom? Já quero o próximo Clube da Caixa, Flavinha, botou aqui. Tem as guirlandas no site, Luciana? Tem. Tão lindas. Tem. Todas as guirlandas no site, gente. Entra lá no site, ateliacoraçã.com.br. Primeira página. Vai enrolando a página que você vai achar tudo. Você só não vai achar esses tecidos. Porque esses tecidos, né? Estão em algum lugar. Estão em algum lugar. Que a gente não sabe. Que estão no site, mas não estão expostos. De repente pode estar numa caixa surpresa, tá bom? Vamos lá. Eu quero saber o seguinte. A gente vai estar aberto no carnaval. Recebemos uma coisa muito legal. Se eu for no coração de pano, qual a dica que a pessoa tem que falar? Tem café colado, tem sorvete novo, mas diz aí uma coisa linda. Olha, que coisa mais linda, gente. Eu mandei fazer biscoitos de maquininha de costura, botão e linha. Qual é a ideia? Primeiro, você se deliciar, tirar uma foto linda com o seu biscoitinho aqui, marcar o seu feriado. E quem sabe levar de presente pra alguém que goste de costura. Já pensou? É um mimo, gente. É um carinho. Pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, pra sua amiga. Mas eu tô comendo muito mais pra fazer. É bom demais. O que que tem de diferente? É uma bolachinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui. É uma bolachinha. Porém, o que é diferente é que todo esse trabalho aqui personalizado é feito com uma pasta de leitininho. Não é pasta americana açucarada. É leitininho, gente. É uma delícia. É bom demais da conta. Sugestão. Tem chá de lavanda? Comer com isso aqui, ó. Daqui. Café com sorvete. Tem sorvete lindo. Tem cappuccino cor-de-rosa com Kit Kat. Bolo de limão. Tem bolo de limão com uma crostinha assim maravilhosa. E tem sempre um bolo do dia. Tem espirra de carne com bacon. Tem pão de batata com carne seca, pão de batata com requeijão, pão de batata com frango. E mais um monte de coisa. Tem chipa, tem croissant de chocolate. Tem um monte de coisa, gente. Se não tiver ali na estufa, porque às vezes acaba, é só pedir que 20 minutinhos a gente assa na hora pra vocês. Agora eu quero convidar uma pessoa aqui. Nossa, super! A super Nivalda. Nivalda. Calma aí. Ela faz um tour. Você só viu isso pra ver? Gente, essa é a Nivalda. Explica o que a Nivalda faz aqui na loja. A Nivalda recebe vocês virtualmente. Ela faz um tour pela loja. Ela mostra cada cantinho. Ontem a Nivalda tava mostrando até o banheiro pra mostrar como é que ficava a bonequinha de lavabo no banheiro. Então você pode ver todos os produtos da lojinha virtual que estão na loja física e produtos que não tem na loja virtual, né Nivalda? Sim. Vários produtos que a gente tem só aqui na loja física. Às vezes até um projeto que você quer comprar. Você quer comprar um projeto e aí você quer ver a peça. Se a peça tiver aqui, a Nivalda pega a peça, mostra pra vocês, fica mais fácil. E vocês podem fazer essa compra com a Nivalda. Só que pra isso precisa agendar o horário, né Nivalda? Precisa agendar. E é disputado, né? E aí o horário... Hoje só dois horários. Só dois? Só dois. 14 e 15 horas tá disponível. Gente, são os últimos horários. 14 e 15 horas é só agendar. Por onde, Nivalda? Qual o telefone? No WhatsApp da loja física. Que é o 9... 9-7-8-3-0. 8-1-70. Isso aí. 9-7-8-3-0. 8-1-70. E Carla, digita por favor. Já que fixo não faz isso. Pode mandar uma mensagem que eu já tô olhando as mensagens lá pra agendar. Então assim, quem mandar a primeira agenda. Quem fizer hoje eu quero mandar, como chegou ontem, eu quero mandar uma maquininha dessa aí. Mostra aí a maquininha. Então quem fizer compra hoje virtual vai ganhar maquininha? Isso. Quem fizer compra com a Nivalda, gente. Não é lápis o site. Além de linda, tá uma delícia. Então vou mandar hoje pra vocês. Chegou? E vou mandar pra vocês. Porque assim, quem faz compra com a Nivalda também, a Nivalda que separa. Ela já vai separando, né? Então acaba indo mais rápido. Sempre mais rápido. A partir do pagamento, se faz hoje, já pagou hoje, já consigo mandar amanhã. Se a gente passar correio, né? Isso. É. Tem isso também. Mas sempre um dia 5, no máximo dia 5, a gente tá mandando. Sempre no máximo dia 5. Do pagamento, tá? É. Do pagamento. Isso. Só que aí do pagamento. Só que aí o correio não vem sábado, não vem segunda, não vem terça. Carnaval. Carnaval. Então a gente vai mandar na quarta, né? Quarta-feira. Quarta-feira. Então, ó, vai ganhar de presente a maquininha que eu vou mandar pra vocês. E corre lá pra agendar pra não ficar sem o seu horário. Então, ó, 978-381-70, tá fixado aí, você pode fazer conta online. Gente, uma modinha. Aproveita, teve um dia hoje que tava zerado, não pôde atender ninguém, né? Esse. Sim. Já tava lotado. Normalmente ela manda três horários por dia, só tá com dois. Então, garante a tua vaga hoje. Tem hoje, amanhã, hoje é o Carnaval, a gente pode ir agendando pra outros dias. Carnaval, você vai sair de fogo na sua casa. Se você não puder hoje, você pode agendar pra amanhã, você pode agendar pra segunda, tá bom? Você pode agendar aí o horário que você quiser, tá bom? Já a menina falou a responder a mensagem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Livalda. Gente, o site pra comprar esses produtos lindos e a caixa, ateliê Coração de Pano. .com.br, o site mais lindo do mundo. E parcele em três vezes sem juros. Parcele em três vezes sem juros. Sempre uma caixinha recheada pra vocês de produtos de qualidade com um brinde, um mimo especial de presente, tá bom? Beijos no coração e tchau, tchau. Amanhã, aula às 10 horas da manhã com Elaine Head aqui pelo Facebook. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.